Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta, ensinando a você como cuidar das flores que você ganha ou ganhou do esposo, da esposa, que foi no mercado, comprou no mercado, no pets, de repente você foi levar, foi comprar a comida do seu cachorro, do seu gato, do seu pets, enfim, lá tem os girassóis, vende flor de corte assim, né, e no mercado, então como cuidar. Aqui você comprou, vai, o girassol que vende muito, o pessoal adora girassol, então não tem aqui o que você tem que fazer, então vamos lá, o que você deve fazer, você viu que esse aqui é diferente, ele tem uma cor diferente desse, né, então você vai, primeira coisa, você pode tirar assim, tá, ó, esse não tem problema você tirar assim, eu sempre, eu falo que você dá uma diminuída nessas folhagens aqui, ó, porque ela começa a amarelar de baixo pra cima, fica feio, o girassol super bonito, e aquelas folhas embaixo amarelas, então é pra você tirar, se você quiser pode até tirar todas as folhas, vai de você. Eu normalmente tiro, ó, esse aqui já veio quase sem folhas, ó, vamos preparar primeiro a água, esse não precisa molhar ele, tá, pega aqui, quatro dedos d'água, não coloca muita água, que ele acaba apodrecendo muito rápido, então quatro dedinhos de água, certo, de dez a quinze gotas de água sanitária, aí você pega aqui, junta ele bonitinho assim, cabecinha, cabecinha e tal, mais alto, mais baixo, e aí você vem e poda, ó, aqui vai ficar muito alto, você mede e poda. Tá bom? Aqui, ó, certo? Você deixa assim, e aí você vai trocar essa água a cada três dias, tá bom? Não precisa ficar completando água não, ele não chupa tanta água, chupa, mas dá, aqui dá, se for aqui dá, ó, você tem que completar a água, principalmente nesse, aí você pode trocar água a cada três dias, mas todo dia você vai ter que completar água, porque tem muito pouca água aqui, tá bom? Então, nesse vaso aqui, ele fica meio vazio, então, num vaso grande assim, aconselho você a colocar dois maços de girassol, certo, ó, vai ficar bem mais bonito, ó, e o girassol, pode comprar ele fechadinho assim, até mais fechado, porque ele dura mais, pode comprar bem fechado, ele dura até de sete a dez dias, trocando a água, fazendo todo esse trabalho que eu tô dando aqui pra vocês, tá bom? Você corta aqui, ele dura bem, tá? Então pode comprar ele bem fechado, não compra o girassol muito aberto, não, as pessoas têm medo de comprar o girassol assim, porque tá feio, não sei o que, ele abre, pode comprar esse que ele vai ficar assim, então ele vai durar muito mais, não precisa você comprar um girassol muito aberto, tá bom? E olha se o girassol não tá faltando peta, algum massinho que você vai escolher, escolhe bem, escolhe bem fechado que ele abre, tá? Esse aqui tá abrindo ainda, ó, esse aqui ainda tá abrindo, vai abrir mais, tá bom? Aqui, coloca dois massos, fica bem mais bonito, tá vendo? Pode comprar, ó, pode comprar três, aqui ficaria lindo, e pode comprar ele bem fechado, tá bom? Pode comprar aquele dura, tá? E aí aqui, normalmente o girassol vem de sete, todo girassol vem cinco girassóis no maço, né? Aí você tem um vaso assim, você corta ele mais curtinho, né? Ó, esse tá abrindo ainda, esse tem uma cor diferente, né? Já falei. Ó, aí você abaixa aqui, ó, e coloca, pra decorar sua casa, sua mesa de jantar, né? Se você quiser, você pode colocar mais girassóis aqui, comprar dois massinhos, ó, ó. Aí já tô ensinando a fazer arranjo, tá vendo? Não, não precisa, ó, só você pegar aqui e por aqui. Ó, tá bom? Esse vasinho, fica esperto, é bom você completar água todo dia, tá? Perigoso que esse vasinho é pouca água. Nesse aqui, se você tem um vaso assim, você vai ter que completar todo dia, com certeza, ó. Essa água amanhã vai tá aqui. No segundo dia é aqui, no terceiro não vai ter, ele pode sentir. Então, completa água todo dia, no terceiro dia você troca a água, joga a água fora, lava o vasinho, coloca quatro dedos de água, coloca de dez a quinze, ah, esse aqui quinze gotas é muito de água sanitária, que você pode colocar só dez gotinhas de água sanitária, tá bom? E aqui, vem dar uma olhada no vaso, o vaso for muito grande, você coloca um pouco mais de água sanitária, tá bom? É isso, ó. Lembrando, compra ele fechadinho que ele vai abrir. Esse girassol fica igual a esse aqui, ó, tá bom? É o mesmo, tá? É isso, espero ter ajudado vocês. A gente tá com um site muito bacana, nosso site aí, que ajudou a gente bastante aqui na minha loja na pandemia, o site me salvou aqui, que a loja ficava fechada, não podia abrir, e agora a gente tá aí de boa. Então, a gente tá com um site super bonito, se você puder, quiser comprar ou presentear alguém, precisar de alguma coisa, entra lá. A gente vem de girassol lá também no site solto, dá uma olhadinha, tá bom? E indique aí o nosso site aí, Paulista Floride, pros seus amigos, tá? Siga nossas redes sociais, dúvidas, sugestões, coloca aqui embaixo, pergunta aí, o Rodrigo tá respondendo todo mundo, críticas, esqueci de falar alguma coisa, falo muito rápido, não sei o que, pergunta aí que a gente tá respondendo todo mundo, tá bom? Fica com Deus, até logo, espero ter ajudado vocês. Fica com Deus, até logo, espero ter ajudado vocês.